Eu estou aqui, até me emocionei e quero pedir mais uma vez a vocês, em toda casa, quero pedir, vamos lutar, vamos fazer uma campanha linda com chatele, feita, com carinho, com muita paz, não é para mostrar que caso 5 precisa da gente, mas muita paz, que nós todos devemos ser, que Deus quer, primeiro Deus, e nós, no caso frio, vai sair aquilo maravilhoso que eu estou vendo aqui, isso aqui é de Deus, é coisa de Deus. Então, eu digo para eles, meu filho, Deus está em você, para só caminhar com fé, porque eu digo para eles, meu filho, Deus está em você, nós devemos ter um negócio de pedir, vamos compensar, tem que juntar todo mundo para que Deus nos trouxe aqui, e aí nós, a vitória é nossa. Estou contando com vocês, essa equipe maravilhosa que estou contando com vocês, um beijo.